Primeiro ouro E, 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 satisfação família, satisfação da WM E, mano, eu tô pronto pro combate Fazendo a rima sabe que eu tô no atabaque Aqui é uma batalha de rua Então esse é o combate, tô te matando Esse é o Street Fight Cê viu? Agora que eu falo pra você Os FN na rima já vai comparecer Minha rima hoje pra você dispara Chamado Street Fight Ter rima e eu rio da sua cara Desculpa, eu falo que aqui o bagulho é louco Na minha frente esse cara vai passar sufoco Cê sabe que é que eu não sou doente Eu tô piquedão sim, cada ponte lá lhe estica na sua mente Cê sabe, seu rima é a ideia Eu vou separando tudo e nem é a pangeia Minha rima estica lá na sua mente Cê precisa exercitar, então vai lá no esticapéia Eu aprecio esse beat porque o Davi tem a manha Eu debulso da batida, gosto mais do que lasanha Cê apanha, cê é o rio Mas quem te perguntou Porque eu sou mais gordão, lutador de sumô Cê não aguenta esse peso no ringue Eu saio ileso, meu parceiro Eu vou rimando e não vou falar besteira Do Street Fighter eu tô com o controle lá na mão E o Blanca que te dá um choque brasileira Suave, um choque brasileiro Perdi na vertente, mas tá sua mão Sou freestyle e sangue entente Vem com a luna de rua Que agora cê se engana O WM chega fazendo aqui sem drama E tá suave, né parceiro Eu vou fazendo meu free Porque eu sou cão de briga Igual o Jet Li Só que meu parceiro cê tomou um pau Jet Li para o Jack Chan Uma buga medidal Pum, 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 pum Vai WP Tele, minha família Como que é que vocês Quem começou atacando tá aqui, ó A minha direita Conte as irmãs do DPM Passa muito barulho WM responde, ó Acho que ele foi superior VT, minha família É isso, o DPM levou o primeiro Quando está perdido Alto, bom som E adulto Vamos avisar Que tudo que vai Aê, geral com a mão por alta E família Isso é um movimento hip hop Acontecerá ao vivo E a cor e certo Vamos mandar a vibe Para os MC que vai sair a melhor Rima daquele jeitão Então vem geral Vem geral Vem geral Vem geral É que o salário é mínimo E o talento é gigante O que vocês querem vir? Stunk O salário é mínimo E o talento é gigante A plateia quer o que? Stunk O bem no Uou 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 Pode crer, pode crer Rimas em 3, 2, 1 O meu terceiro eu perdi Porque é Street Fighter E quando eu era criança Jogava Mortal Kombat Tá suave Então agora eu rimo com calma Você me chama de sangue Suí que eu vou sugar sua alma Você de fazenda Meu parceiro eu mando bem Pode ser o beat Esse eu dar o trem Porque o WM rima Não só o que convém Meu rap é bola de fogo Você me chama de Rio Can Olha meu parceiro na moral Eu vou seguir aqui rimando Encaixando com o instrumental Você é o meu rival Eu aumento a autoestima Mortal é o que eu ver rima Que eu quero ver rima Ok Não para o meu parceiro Que eu sou criativo Fazendo minha rima Isso é o puro improviso Eu sou mortal com bate Eu faço a minha parte Igual o microfone Eu sou imortal com a arte Eeeeeee Quer levantar sua mão? Vem! Uou 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 Satisfação família Ei Rima Três Dois Um Rima é sempre o mortal combate Aqui em cima do palco Todo mundo que pega o mic Toma de assalto Você viu como é que é? Pra mim você é doente Não sou chiva Tenho quatro braços Te mato com quatro mentes É muito diferente O jeito que eu faço Hoje eu tô te batendo Esse que é o compasso Você queria me ganhar? Agora é tarde É o jet rino É o cão de briga Fugir igual com covarde Desculpa Então eu falo pra você Esse cara falou de jogo Do R.A.P Eu jogo a LACOP The King of Fighter E mato esses MC Que é King of Hype Desculpa aí meu mano Essa é a disciplina O DPN vem Chega e manda rima É King of Fighter Aqui é a esperança Eu faço da vida Leona Que é o V de vingança É o V de vitória E é o V de vida É o V que eu boto Em cima das batidas Porque nós sempre aqui Vai ser a rua Pode ser o V de vida Mas minhas rimas hoje Vai tirar a tua É IES Vai Grubi Pestela É minha família Ninguém se pronunciou É votação Quem começou atacando O Fio da Vm Com tinha as rimas do W A minha esquerda Passa muito barulho DPN respondeu Achou que ele foi superior Gritei minha família DPN passa Mas eu quero muito barulho Respeitos Para o WM Minha tropa Mostra demais O prazo está muita gente Bombeiro Quem vem Já cola aqui pro palco